Oi gente, eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura E hoje, dia 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Sendo que pra mim, o nosso dia é todo dia Mas vamos falar de literatura então, hoje no Dia Internacional da Mulher Eu trouxe pra vocês 5 autoras que eu gosto muito E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês E quando eu parei pra pensar em que autoras eu iria mostrar pra vocês Eu gostei muito de sentir dificuldade em escolher apenas 5 Isso significa que eu estou lendo bastante mulheres Eu leio bastante mulheres Eu nunca parei pra pensar nisso, né? Mas quando a gente para pra ver Nossa, eu já li tantas mulheres Isso é tão bom, isso é tão bacana Uma autora que eu li a primeira obra dela no passado Isso E que me abriu novos pensamentos Permitiu que eu tivesse novas ideias Novas formas de ver Algumas coisas É nada mais, nada menos do que a Virginia Woolf Eu comecei justamente por esse livrinho aqui Que é o Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas Que é justamente uma reunião de artigos da Virginia Woolf sobre o feminismo A Virginia Woolf é uma romancista muito conhecida no meio da literatura inglesa E da literatura mundial, é claro Nesse livrinho aqui A gente tem sete ensaios escritos pela Virginia Woolf Onde ela propõe diversas reflexões Ela coloca as dificuldades que as mulheres têm no dia a dia E isso na época que esse livro foi escrito Ó, há um tempinho já Então aqui ela vai acabar questionando essa visão tradicional, né? Da mulher Essa forma tradicional de ser mulher Que na época dela No século XX Existia muito Muito mesmo Então tá aqui Virginia Woolf Eu admiro muito A próxima autora que eu vou mostrar pra vocês Escreve romance policial Escreve literatura policial E gosta muito de investigação É nada mais, nada menos do que a incrível Agatha Christie Quem me conhece e que me acompanha aqui há um tempinho Sabe lá no blog também O quanto eu gosto da Agatha Christie E mais uma mulher aí Que é muito conhecida na literatura mundial Com os seus livros policiais Que envolvem detetives, investigação, muito mistério E que sempre vai prender o leitor de um jeito ou de outro Não é à toa que a Agatha Christie é conhecida como a rainha do crime Então tá aqui Mais uma indicação pra vocês A próxima autora que eu vou mostrar pra vocês aqui É do século XIX E é a incrível Jane Austen Ela é muito conhecida também Na literatura mundial, é claro Especialmente na literatura inglesa E foi ela que escreveu romances famosíssimos Como Razão e Sensibilidade Orgulho e Preconceito Persuasão E por aí vai Então minha total admiração por essa autora Eu adoro romances de época E ela escreveu romances no século XIX Então Só amor por Jane Austen Agora eu vou mostrar pra vocês uma autora que me surpreendeu muito Uma escrita fascinante Uma escrita que prende qualquer leitor E escreve um gênero literário que eu não leio tanto Eu não costumo ler tanto mais Que é o Aiei Jovem Adulto Que é a Gail Forman A Gail Forman escreveu Se Eu Ficar E para onde ela foi Além de outras obras é claro Mas eu li esses dois livrinhos dela aqui Gail Forman é uma escritora norte-americana E quando eu li o Se Eu Ficar Foi uma leitura que me prendeu muito Quando eu li o Se Eu Ficar Eu não estava aqui no Rio Eu estava viajando E quando eu terminei esse livro Eu tive que correr pra livraria De verdade Gente, eu fui direto pra livraria E comprei a continuação Que é o Para Onde Ela Foi Foi uma leitura tão boa Uma leitura tão diferente Tão interessante Eu gostei muito da escrita da autora também Nesse livrinho aqui A Gail Forman também vai trazer Uma protagonista mulher Que luta pela vida Então gostei muito E pra terminar Uma das minhas autoras favoritas Que eu voltei recentemente A dar uma olhadinha nos livros dela A ler algumas coisas dela É a Marina Colassante Eu tinha uma professora no ensino fundamental Acho que lá pra minha oitava série Sétima série Que eu gostava muito da Marina Colassante Ela falava tanto da Marina Colassante Que eu lembro que eu passei Antigamente aqui na minha cidade Tinha umas feirinhas de livros E eu passei nessa feirinha E encontrei esse livro aqui Inclusive da Marina Colassante Que é o I Por Falar em Amor Então eu já tinha uns 14 anos Mas acho que eu só fui ler mesmo Quando eu tinha uns 15 anos Marina Colassante E, gente Ela é sensacional Esse livrinho aqui é um livrinho de contos Então ela escreve contos Ensaios Prosas Literatura infantil e juvenil também Mas eu gosto mais desse lado romântico dela Ela é... Ela não nasceu no Brasil Mas ela se tornou cidadã brasileira E ela mora aqui atualmente também E a escrita dela é muito boa Pra quem gosta de romance Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos Por aí É um livro assim Bem puxadinho Pra uma adolescente Uma pré-adolescente De 15 anos Enfim Mas eu tenho muita vontade De reler ele Porque ele é incrível Foi com ele Através desse livro Que eu aprendi a gostar mais ainda Da Marina Colassante E recentemente eu comprei um outro livro Feirinha também De livros que teve aqui na minha cidade Que é um livro de contos E quando eu ler ele Eu vou falar dele um pouquinho aqui também No canal pra vocês Gente, temos muitas autoras maravilhosas por aí Autoras clássicas Autoras contemporâneas E... Que... Né? Pra gente falar de todas A gente teria que fazer vários vídeos Gosto muito de Cecília Meirelles De Raquel de Queiroz Temos aí também Simone de Beauvoir Que eu tô doida pra ler O Segundo Sexo Mas a gente precisa encontrar esse livro mais barato Senhor Temos aí muitas autoras Para serem conhecidas Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Deixe nos comentários As escritoras que vocês mais gostam Ou que vocês gostariam de conhecer E me encontre nas redes sociais Um beijo E até a próxima Tchau, tchau